Olá, eu sou a Inaê e vim aqui para testar a colaboração da Holistic com a Simple Organic. São dois produtos que ajudam na regeneração da pele através de massagens faciais que ajudam a estimular a produção de colágeno. Vou aplicar aqui quatro gotinhas e espalhar com as mãos mesmo. Agora que minha pele já absorveu bem o produto, eu vou vir com as ventosas. Essa é a maior para aplicar na região da bochecha, da testa, queixo e também pescoço e a menorzinha para a região dos olhos e em volta dos lábios, que são regiões mais sensíveis da pele. Então o segredo é, aperta aqui, posiciona onde você quer e vou puxando para a pele ter essa estimulação de colágeno. Agora na região dos olhos, com a menorzinha, eu vou posicionar aqui e puxando para essa direção. Eu amei essa colab, gostei muito do serum, achei que ele tem uma textura muito gostosa, é super hidratante também para a pele. E as ventosas, achei sim que elas ajudam a diminuir o inchaço da pele. Então mais um produto aprovado, se você gostou, comenta aqui embaixo e me conta qual outro você quer testar. Beijo!